Tá, fechou. Tem que ser todo mundo junto, tá ligado? Eu vou, eu vou, eu vou. Mata a mina, mata a mina, mata a mina. Trava no... Tá batido dois aqui, é batido dois? Ah, também tem carro, cara. Descei, vou descei. Tô tomando energético aqui. Vou tentar pegar eles na descida, subindo. Tomou muito. Matei, matei, matei. Matei outro. Matei outro, matei outro, matei outro. Matei outro, matei outro. Matei dois. Entrada, entrada, entrada. Matei outro. Matamos vários, moleque. Tem muito tanque. Mano, matamos todo mundo. Tem mais, tem mais. Calma, calma. Tem mais, o pixel higiê. Tem mais. Tem mais, o pixel higiê. Pode pegar outro, matei. Agora, rapaziada. Aqui também, pode Vai, não beita, vai, 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 corre Vai, 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 vai Agarro a arma ali Como que eles não avisaram que tava vindo, velho? Como que os meninos não avisaram que tava vindo, velho? Vou te chamar no 111, tu fica me multando lá Cala a boca aí, cala a boca aí O Vitoriano vai falar ali, ó Pera aí, só um pouquinho Os senhores Alec Menezes, do passaporte 5.029 Vlad Milson, do passaporte 3.669 Matheus Peperoni, do passaporte 3.229 Matheus da Silva, 50.20 Crê de Almeida, do 29.70 Tildinho e Uno, passaporte 45.47 Morena Sanches Dias, 13.21 Jacaré Pereira, 39.53 Bruno Manezinho, 23.10 Alenda, 23.10 Giba Ramalho, 36.12 Quais foram meus tiros? Todos vão tá pegando prisão perpétua aí Pelo armamento que foram encontrados com vocês De alto calibre Pela tentativa de homicídio aos policiais Na troca de tiros que tiveram Tentativa não É, alguns talvez conseguiram alguma coisa Mas todos Esse trabucão aí, né Talvez Mas todos eles foram Os médicos aí conseguiram Prestar os primeiros socorros E todos passam bem no momento Graças a Deus, gente Graças a Deus, meu Deus Tchau, Lele Tchau, Lele Lele, vou ter um Cala a boca, Lele Tchau, Lele Foi um desprezer conhecer vocês E esse trabucão aí, Lele Vai comprar energético no inferno agora Caralho, não tem como Ascensão, refeitório aberto Quem precisa se alimentar Compareceu ao refeitório Chegamos na hora da comida, caralho 30 minutos para entrar no refeitório Caralho Onde é, B? Orienta, caralho Caralho Ai, rapaziada Chegou Chegou Meu cabelo dá molhado Caralho Caralho Caralho